Começa agora, Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, Psicografia, de Chico Xavier, da editora da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso estudo, ele vem mantendo uma sequência aleatória e os temas são apresentados buscando trabalharmos os capítulos, os versículos que o Emmanuel cita e com os seus comentários. E esse nosso programa é um programa gravado e você pode enviar suas reclamações, suas sugestões, suas perguntas, qualquer esclarecimento que você precisar, entre em contato conosco. Nosso telefone é 21-3386-1400. Você pode utilizar o WhatsApp, o 21-984-86-7633. Ou ainda pode enviar um e-mail para nós, estudodeemanuel.radiorriodejaneiro.am.br E nós ficamos aguardando o seu contato. Esse nosso programa também, ele tem uma reprise aos sábados, 23 horas, ou seja, 11 horas da noite. E você pode encontrar os quatro últimos programas gravados no nosso site. E ainda no YouTube, você poderá encontrar na Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas da série, desde o primeiro. Então, fica fácil de você acompanhar o nosso estudo. E se ainda permanecer qualquer necessidade, qualquer esclarecimento, entre em contato conosco. Vamos ter o maior prazer em atendê-lo. Hoje, nós temos a mensagem número 58 do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição Ganhar, que será lida pela nossa locutora Adriana Souza. Ganhar Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus Marcos, capítulo 8, versículo 36 As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, nesse Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, que o Emmanuel nos selecionou, pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Essa citação, esse versículo, ele é muito interessante, porque parece que Jesus está falando para a gente agora, a todo momento. E a ideia realmente desse capítulo que o Marcos escreveu para nós, ele é um capítulo relativamente grande, ele tem 38 versículos, e Emmanuel foi pegar o 36. Então, dentro daquela nossa temática, da nossa metodologia, de estudar um pouquinho os evangelhos em que Emmanuel se baseou, eu fui buscar aqui o capítulo 8, do evangelista Marcos, e é muito interessante que tem aqui várias passagens, já bastante conhecidas, mas que vale a pena a gente lembrar algumas coisas, muito interessantes. E no versículo 1º, ele começa narrando, Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão desta multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Então, observem, de imediato aqui, no registro de Marcos, uma grande multidão reunida em torno de Jesus, e Jesus declara para nós que já estão há três dias todos juntos. Imagina, Jesus quando reunia, e realmente a ideia é essa, é multidão. Para aquela época era tanta gente, porque a própria luz de Jesus atraía os irmãos daquela época. Certamente estávamos lá também. E Jesus ainda preocupado, mas eles precisam comer, como é que nós vamos fazer? E Jesus complementa, Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Olha a preocupação de Jesus. Já tinha dado o alimento espiritual, já tinha dado a orientação, mas ele sabia que os estômagos gritam. E uma pessoa com fome, ela não consegue assimilar muito conhecimento, muita informação. E é muito difícil, que o digam os nossos irmãos que passam fome. E eu tive essa experiência, num exercício, e ficamos algum tempo sem comer. E realmente é desesperador. Chega uma hora que o mal-estar é tão grande que a gente não sabe o que faz. E Jesus sabia o que ia acontecer com aquele povo. Então, preocupado, ele pergunta, como vamos fazer? E os discípulos respondem, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Então, os próprios discípulos estavam preocupados. Como vamos fazer? E Jesus diz, quantos pães vocês têm? Eles respondem, sete. E ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. Então, aqui é interessante, porque dependendo da versão, uns falam em cinco pães e dois peixes, outros falam em sete. O número aqui não é importante. E lembrar que o sete para os judeus é uma quantidade grande. Não é o sete que a gente tem aqui na sequência. Sete para eles é um número muito grande. E as pessoas estavam acostumadas a sair e cada uma levava a sua alimentação, a sua água, principalmente numa área deserta. E quando juntaram, então, o número exato não se sabe, mas sete quer dizer uma quantidade relativamente grande. E existe toda uma discussão se Jesus realmente multiplicou o pão, se aquilo foi fluídico, enfim, não vamos entrar nesses detalhes. O fato é, toda aquela população foi alimentada com aqueles poucos pães e peixes que foram apresentados a Jesus. E o importante, Jesus orou antes de fazer a repartição. Então, como é importante a gente agradecer o pão de cada dia? Como é importante a gente agradecer a refeição que nós temos? Principalmente aqueles de nós que temos a refeição farta. Nós temos que agradecer sempre. E aquele que não tem, tem que agradecer porque algum motivo ele está passando por aquela necessidade. Então, que tenham resignação, embora, como eu já disse, eu sei como é difícil, muito difícil. E tive uma pequena amostra. Imagina uma pessoa que passa privação do alimento durante muito tempo. Temos que ter compaixão, sem sombra de dúvida. E o evangelista Marcos, ele diz aqui, o povo comeu até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Volto a dizer, sete aqui é simbólico, muitos cestos. Com as sobras, olha que interessante. E as pessoas que estavam ali se despediram e Jesus entra no barco com seus discípulos e vai para a região de Dalmanuta. Bom, e aí tem uma outra passagem aqui, que nós não vamos trabalhar nesse momento. E mais à frente, Jesus, já com seus discípulos, ele observa que os discípulos estão discutindo. Porque eles esqueceram de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Então, os discípulos se esqueceram de levar o alimento para sair no barco, para se deslocar. E aí o Marcos coloca para nós, advertiu Jesus. Jesus, como sempre, a advertência de Jesus é para crescimento. Ela não é para fazer maldade, não é para chamar atenção, como a gente costuma dizer, né? Para colocar a pessoa em situação difícil. Muito pelo contrário, tem sempre um ensinamento. E Jesus diz, estejam atentos e tenham cuidado com o pão. Ou melhor, com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Então, Jesus está nos alertando mais uma vez, qual é o fermento que nós estamos dando ao nosso dia a dia. As nossas conversas, as nossas discussões. É o fermento do fariseu, que é aquele que finge, aquele que segue a regra, mas que depois ele acaba agindo totalmente contra a regra, quer dizer, que trabalha pela aparência. Ou é o fermento de Herodes, aquele que só está buscando lucro, né? Que está buscando algum resultado. Enfim, Jesus nos alerta. Estejamos atentos, qual é o fermento que nós estamos colocando no nosso dia a dia. E aí Jesus ainda diz, Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Mais uma vez, Jesus está lembrando, vocês estão discutindo coisas materiais, quando tem tanta coisa espiritual para ser feita, tem tanta coisa para a gente aprender, tem tanta coisa para nós demonstrarmos. E tem um velho ditado que diz, se quer que os homens se unam, dá uma torre para construir. Se quer que eles se matem, dá um pedaço de pão. Então, o que Jesus está mostrando aqui, vamos nos ocupar com aquilo que realmente tem importância para nós como espíritos. E é isso que ele quer que nós façamos. Ele continua Jesus dizendo, Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Ele responde, doze. E Jesus insiste, Quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. E ele lhes disse, Vocês ainda não entendem? Olha que interessante. E a gente lê isso várias vezes, e eu confesso a vocês, não é muito fácil entender. Realmente não é fácil entender. Aí se a gente ficar ao pé da letra aqui, era cinco, era sete, era pão, era peixe, não importa. Isso eu já consegui entender. O que importa é que Jesus mostrou que nós temos que repartir. Havia uma oportunidade em que nós nos encontramos, os companheiros, e nós criamos uma orientação de um sacerdote, na época eu era católico, e ele falou, Vamos fazer o milagre dos pães e dos peixes. E como é isso? Cada um leva aquilo que vai comer, para você, para a sua família. E vamos fazer, por exemplo, um piquenique. E lá nós nos reunimos, colocamos toda aquela comida à disposição, e todos comem, todos se fartam e sobram. A gente faz isso hoje na casa espírita. Ah, vamos fazer um encontro e tal, e eu costumo brincar, né? O espírita espia e prova. Ele olha a comida e ninguém aguenta ficar sem comer. Toda reunião espírita praticamente tem alguma comida. E somos nós, normalmente, que levamos, e a gente fica impressionado. Aí um, em vez de levar um pedaço de bolo, leva um bolo inteiro. Aí o outro, em vez de levar um, dois ou três sanduíches, ele leva a forma inteira. Então, todo mundo come, aí sobra, e aí vem sempre aquilo. O que nós vamos fazer com a sobra? Ah, vamos deixar para a evangelização, vamos deixar para o grupo do outro momento. Então, eu acho que é esse, realmente, o ensinamento que Jesus está colocando para nós. Quando a gente reparte aquilo que a gente tem, a gente acaba ganhando muito mais. Nós ficamos saciados física e espiritualmente. O nosso querido Francisco de Assis já nos diz, é dando que se recebe. Então, quando a gente se desprende das coisas materiais, a gente coloca o nosso desprendimento, a gente acaba saciado espiritualmente. E ainda vai sobrar, porque a gente termina a refeição, a gente reparte, deixa para os outros grupos, todos vão estar saciados, e a gente sai numa sensação de plenitude. Que maravilha! Conseguimos fazer alguma coisa material e, ao mesmo tempo, espiritual. E mais à frente, Jesus tem outras passagens, mas ele coloca aqui, muito interessante, em que ele diz, o povo diz quem eu sou, e aí eles dizem, né? Um dizem que você é João Batista, outros é Elias, outros que é um dos profetas, e Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? e Pedro responde, tu és o Cristo. E Jesus os adverte que não falasse isso com ninguém. Por quê? Porque as pessoas não entenderiam. E ele ainda diz, através do seu ensinamento, que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado. que ele fosse morto e três dias depois ele ressuscitasse. E aí é aquela passagem que a gente vai ver várias tentativas, né? De corromper o ambiente. Mas mais tarde, Jesus chama a multidão e os discípulos e diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. E aí nós chegamos, né? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então Jesus deixa muito claro, ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma. E ele completa, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Então, a advertência de Jesus, ela nos leva à certeza de que a colheita é obrigatória. Que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós estamos preocupados só com as coisas materiais e não com as espirituais, nós vamos colher dificuldades. E aí entrando no texto do Emmanuel, ele começa logo nos alertando. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Todo dia a gente ganha uma nova oportunidade encarnada, um novo dia para que a gente possa aprender a repartir, a gente possa aprender a crescer espiritualmente. O Emmanuel ainda nos diz, é indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. E Jesus, ele recomendou que procurassem, que insistissem. Ou seja, nós não vamos nos mudar, nós não vamos nos transformar de um dia para o outro. Então, a gente vai cair, vai levantar, nós vamos insistir. Por quê? Todos nós que estamos na terra para ganhar na luta enobrecedora. Então, nós estamos aqui para aprender e cultivar todos os ensinamentos da verdadeira fraternidade, da caridade, para que a gente cresça espiritualmente e atinja a nossa felicidade. Tudo que acontece de perturbação vem das almas em desvio. E ainda o Emmanuel nos coloca, o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, geralmente material, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. É difícil a gente mudar, é difícil a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer realmente. E o Emmanuel ainda nos lembra, nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus dá saúde, nós adquirimos doença, porque a gente abusa da saúde. Se temos possibilidades financeiras, nós também vamos acabar querendo comprar os outros, vamos querer usar esse dinheiro em benefício próprio, muitas vezes até prejudicando outros ao nosso redor. Então, o mestre divino, ele não diz que a alma deva movimentar-se, despida de objetivos e aspirações. Ou seja, não é para a gente ficar parado, mas ele salienta, que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõem nas suas atividades terrestres. Então, as coisas materiais são importantes, mas as espirituais são muito maiores. E o Emmanuel ainda diz, se os teus desejos repousam nas aquisições factícias, relativamente a situações passageiras e a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, renova enquanto é tempo, a visão espiritual. Temos que desenvolver essa nossa visão espiritual. Porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, os nossos títulos, os nossos patrimônios, os nossos materiais, eles estão aqui como empréstimo. A gente conquista muita coisa, com muito sacrifício e a gente não pode ficar preso à vida material. Qual o benefício que esse material que foi colocado à nossa disposição pode fazer com que a gente se transforme? O que eu estou fazendo dos bens materiais que estão comigo, que muitas vezes estão ociosos, uma energia parada? Então, está na hora da gente repensar e compartilhar. vamos repartir. Vamos repartir. Aquilo que eu tenho que está me sobrando, aquilo que eu já não estou usando, aquilo que eu já não gosto mais, aquilo que na minha casa e o mais importante, o desprendimento, aquilo que eu gosto, mas que eu sei que outra pessoa talvez esteja precisando muito mais do que eu. e é nessa hora que a gente vai fazer o nosso desprendimento e a gente vai conseguir largar a vida material e pensar na vida material, quer dizer, agregar luz a nós, espíritos, nos desprendermos das coisas materiais e crescermos espiritualmente. e a melhor maneira de crescermos é compartilhando, é fazendo a verdadeira caridade. Falamos em bens materiais, mas compartilhando o nosso ouvido, o nosso tempo, atendendo a tantos irmãos que estão no nosso caminho para serem ajudados por nós, para serem amparados por nós e por incrível que pareça, a gente acha que a gente está fazendo. a maioria dos casos são eles que fazem por nós. Como a gente cresce quando a gente consegue apoiar o nosso irmão de caminhada. E aqui a gente conclui mais uma vez agradecendo essa oportunidade de estudo e vamos buscar ganhar na vida eterna. Muita paz, meus irmãos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Ordem Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier.